Dionísio, acabou de ganhar o prêmio, a festa está rolando aqui atrás, diga lá, como é que você se sente? É bacana, é bacana, apesar de me sentir um veterano, assim, eu fico orgulhoso de ser lembrado nesses prêmios, não só da Veja, Gula, enfim, todos os outros, mas com certeza o prêmio Veja é um dos prêmios mais importantes que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que existe um critério mais rigoroso. Então, estou muito feliz e eu espero que outros familiares, mais jovens ou veteranos, possam trabalhar, batalhar, para que possam conquistar esse prêmio aqui.